Olá, estrelinhas! Olá, companheiros! Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Bem, hoje é uma em plena segunda-feira, mas vamos iniciar esse vlog. Vamos fazer umas pequenas coisinhas e vou registrar pra vocês, tá bom? Então, não desgrudem do vídeo, não desgrudem do canal. Olha só, menino, quero ensaiar o vídeo. É! O que derrubou? Derrubou o que foi, André, hein? Fala! Tu tá arrumadinho pra ir pra onde? Bonito! Aqui ele já tá arrumadinho porque ele vai tomar vacina. É isso mesmo. Não desgrudem do vídeo, não desgrudem do canal. Se você é novo ou nova, já se inscreve, ativa o sininho dele. E também deixa o seu joinha, que é o like, vem comigo. Se vamos, são sete horas da manhã. Tô dando mais um tempinho pra poder levar ele pro posto, que é próximo aqui da minha residência. Não é tão pertinho, mas também não é tão longe. Meio tempo, é não. O problema é que esse garotinho, ele pesa um pouquinho e hoje o pai dele não tá aqui pra me levar, pra nos levar. Então, eu vou... Acho que eu vou... Acho... Eu vou a pé mesmo, viu, gente? Então, menino, pé vete. Pé vete. Vou a pé mesmo pra poder vacinar ele, porque é uma vacina de nove meses. Ele tem onze? Tem onze meses. É porque é de nove meses. A de nove meses dele não tinha no dia que eu fui, que eu levei ele. Aí, depois veio uma série de coisas, depois veio gripe, depois veio uma... Ele ficou doentinho. Aí, melhorou, graças a Deus. Aí, quando foi pra eu vacinar novamente, não tinha novamente. Aí, da outra vez que eu fui, foi num posto bem próximo, que são dois postos, são bem próximos. Num bairro não tem posto. Até hoje nunca surgiu um posto de saúde, que é a UBS. Mas tem nos dois bairros vizinhos. E no outro posto, que é o posto da Coab, eu fui um dia de sexta-feira pra vacinar ele. Na verdade, a mulher disse que não teria como vacinar. Ela pediu, desculpa, tal, mas teria que ser no dia certo, que é quarta-feira. Toda quarta-feira. E num posto que eu tenho o costume mesmo, assim, de ir pra lá, é toda segunda-feira, que no caso é hoje. E ontem eu perguntei, a mulher me avisou que já tem vacina, já chegou, então vou levar. Que é a de nove meses, vou até mostrar aqui pra vocês. Que não fica quieto. Tu vai ficar quieto, vai? Tá todo trabalhado no vermelho e no azul, não é, pai? As sandalinhas estão aqui. Estão aqui, porque ainda não coloquei. Porque ele tira, gente, na hora que eu coloco a sandália, sapato, ele retira na hora. Falar em calçadas pra crianças, pra bebês, pelo amor de Deus, uma coisa que eu não sabia, que não vivenciei, né? Não tinha vivenciado ainda, agora já estou vivenciando. Gente, roupas, mas principalmente sapatos, se perde muito rápido pra criança. Então, não precisa comprar, ainda bem que eu não fiz isso. Comprar um monte de sapatos, assim, pra criança, sendo que você não tá nem podendo comprar direito. Comprar só porque quer ver ele bonitinho, mas na verdade não usa, gente. O que usa duas vezes já não serve mais, não é, amor? Eu não fiz isso. Eu vi muitos vídeos quando eu tava grávida. Gente, eu fiz muita teoria na prática que eu fui vivenciar. Mas muita coisa da teoria deu super certo pra mim, tá dando super certo até hoje. E muita coisa que eu vi na teoria foi muitos sapatos, muitas roupas. As pessoas falando que não precisavam muito. Roupa eu comprei um pouquinho mais. Agora, sapato, nananina não, meu bem. Não comprei. Eu comprei bastante, foi seis pares de meias, que ia de zero a seis meses. Só que foi de zero até uns nove, dez meses, então serviu. É tu que é doido. Ele fala doido, ele mesmo que é doido. Tá suando já. Então, gente, eu nem tomei café ainda. Eu vou na casa da mãe, talvez ele até vá comigo pra poder me ajudar a levar ele. Ele tá pesado esse menino, gente. E eu que sinto dores no corpo todo, praticamente. É complicado, né? Quando eu voltar eu falo que foi que... Se ele tomou realmente, enfim. Bora, André? Dois mil anos depois. Aqui, gente, é a carteirinha dele. Né, Nenê? Deixa eu procurar aqui a tua vacina. Ele já tem o cartão do SUS dele também. Essa daqui, pessoal. Contra febre amarela. Ele... Ele quer aparecer e se despedir de vocês, né, Nenê? Né, amor? Então, mostrei ali a febre amarela, viu? Contra a febre amarela, a vacininha dele, então. Então, pessoal, a Andrezinha já tomou a vacina. A Andrezinha já tomou a vacina. Não é, André? André? É, André? Mostra aqui que você não chorou. Só fez um biquinho. Não foi, meu amor? Aqui, ó. Olha, André. Aqui, ó. Olha, ó. Ei, dá tchau, dá. Tchauzinho. Manda um beijinho pras meninas. Beijo. Ai, Nenê. Ai, Nenê. Pronto. Tirei essa máscara. Não aguentava mais. É que eu tô suada, ó. É, fui rapidinho. Fui na casa da mãe. Tomei um café rápido. E de lá já fui pro posto de saúde. Fui a pé mesmo, gente. No pé verde. E aqui estou. Voltei rapidinho. Foi a primeira a ser atendida. Não tinha ninguém, Nenê. Não era... Não tinha... Pra vacinar assim, não tinha ninguém. Só tinha um Andrezinho. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Aqui estamos. Não é, André? Meu filho parece que eu tô com fome. Tinha um sono, não é? Não é, amor? É? Então, peraí que é porra. Tá de fraldinha. Shortinho. É. É. Né? Eita, André. Agora eu vou cuidar nas coisas aqui. Guardar a sandália da mamãe. Bora pra cá. Pro quarto escuro. Pronto. Pronto, Nenê? Já vou. Eita, André Luiz. Deixa que mamãe vai bem aqui, viu? Já, já. Então, gente, olha só meu estado. Super, hiper, ultra, mega suada. Olha. Hoje o tempo não tá tão assim. Tá muito calor. Olha. Agora eu vou cuidar em tudo, gente. Não tem feijão cozido, então vou botar feijão de molho. Depois cozinhar feijão, preparar almoço e preparar outras mil coisas aqui. Tá bom? Então não desgrudem do vídeo. É? Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. E também deixe seu joinha. Até daqui a pouco. Eu tava olhando aqui, gente, olha. Na cadernetinha dele. Porque eu perguntei também. Na hora ele vai tomar agora três vacinas. Mas somente quando ele tiver um ano de idade. Na outra semana. Mas ela disse que não pode. Porque como ele tomou essa aqui da... Da febre amarela. Ela disse que ele não tem que ter o distanciamento de um mês de uma pra outra. Então é um mês de janeiro que ele vai tomar. Hoje é 14. Dia 14 de janeiro. A partir do dia 14 em diante. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Olha a mamãe. Vem. Vem aqui, neném. Vem, neném. A dancinha. Quer dançar? Quer? Pão, 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 pão de queijo. Pão de queijo. Vem, Dé. Vem aqui, vem. Vem aqui, nenenzinho. Menino boniquinho. Êêêê. Vem aqui. Vem aqui, bonitinho. Pão, 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 pão de queijo. Pão de queijo. Êêêê. Pãozinho de queijo. E olha, bem gostoso. Pessoal, hoje aqui foi bem assim, tá sendo bem corrido. Pela manhã, como eu mostrei pra vocês, eu levei o neném, né? O André Luiz pra tomar, tomar vacina. Aí, ele tomou a vacina dele. E, enfim, eu não pude mostrar nada pra vocês do almoço, porque realmente não deu, gente. Quando minha esposa chegou pra almoçar, já tava em cima da bucha, digamos assim, a alimentação, a comida. Gente, eu fiz o almoço muito rápido, eu nem fiz por completo, assim, as coisas que eu realmente queria fazer. Questão de salários e tudo mais. Então, agora, tarde, ele tá ali, ele dormiu um pouquinho. Já são mais de 14 horas, então, ele dormiu um pouquinho. Agora, ele tá brincando aqui na casa do lado dos meus sogros. E, agora, eu estou no computador terminando, tentando terminar, sabe o que, gente? Umas atividades da escola, porque agora já estamos encerrando, estamos no mês de dezembro, mas temos mais algumas remessas de atividades. Então, atividades remotas. Então, estou concluindo e a conclusão de tudo será com um grande simulado de cada disciplina, no caso da minha história. Então, 10 questões pro simulado de história, só de história. E todos os outros professores vão fazer igual, viu, gente? De acordo com as suas disciplinas. Então, eu tô terminando ali. Não deu de mostrar quase nada pra vocês. Depois tem que imprimir, só que hoje não tem condições pra impressão, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Acho, não, eu tenho a certeza que vai demorar um pouquinho pra poder terminar. Eu vou imprimir mais tarde, talvez, só algumas laudas de algumas salas e algumas turmas. Porque daqui a pouco, se der tempo, daqui a pouco, quando eu falo, gente, é lá pras 18 horas, nesse período do Natal, antecedendo o Natal, tem uma parte boa, porque as lojas ficam abertas, assim, um pouquinho mais tarde. E é o que estamos pensando, né? Minha esposa e eu combinei com ele. Antes dele ir pro trabalho, eu combinei. Pra gente, quando ele chegar, mesmo cansado, pra gente ir na loja, em duas lojas, pra eu comprar cartão de memória, ver se dá tempo, né? Achar um cartão de memória, gente, porque pras minhas gravações, pra ajudar um pouquinho a mais. E a outra questão, também, é comprar presentes do Amigo Oculto. Vou participar, Andrezinho e eu vamos participar de Amigo Oculto na família. Então, o Andrezinho, primeiro ano dele, né? Tirou o papelzinho dele, uma pessoa, nossa, maravilhosa. Todos são maravilhosos da família. Então, vamos comprar, tentar, porque se eu não encontrar, vou ter que ir outro dia. Como a minha irmã, nesse período, agora, antecedendo o Natal, ela foi contratada pra trabalhar em uma loja aqui da cidade, eu quero comprar na mão dela, claro, né? Então, daqui a pouco, nós estamos indo pra lá, pra comprar esse presente. E aqui no computador não tem muita coisa, não, gente, pra mostrar pra vocês, não. Porque tá só uma baguncinha aqui, como sempre, né? Olha só. Aqui são os livros, que nós estamos utilizando livros, que é, no caso, do sexto ano, não no ano, mas também estamos utilizando internet. Deixa eu olhar aqui. Ai, o computador aqui apagou. Então, é isso, gente. Bom, então, deixa eu terminar aqui, pra mostrar pra vocês. Dá pra ver alguma coisa? Dá pra ler? Quase nada. Então, é isso. Então, eu vou concluir aqui. Tô na sexta questão ainda, de uma turma só. Vou concluir aqui. E vou pegar, fazer... Ah, tem que fazer o lanche de André Luiz. Hoje ele vai comer... Vou fazer, vou mostrar. Hoje ele vai comer, tem Danone, mas também... Gente, falar em Danone, introdução alimentar. Tem uma playlist aqui no canal, falando sobre introdução alimentar. E, desde os seis meses... Então, desde os seis meses que a André Luiz, eu faço da introdução alimentar dele, eu faço algumas coisas caseiras. Só que, tem algumas coisas que ele não tá gostando mais, não. Já tá abusando, tá rejeitando. Então, que ele gosta muito, olha só. Até agora, ele tá gostando bastante disso aqui, ó. Sabe o que que é? É enorme, né, gente? É um abacate. Ah, e agora? Ele tem onze meses. E vai fazer um ano, gente, sábado, que é dia dezenove. Então, ele já tá comendo, assim, esses Danoninhos, assim. Ele tá com uns três meses que ele já come Danone. Três, quatro meses. Atrás. Tá com um tempinho que ele tá comendo esse tipo de Danone. Mas, antes, bem no comecinho, ele comia mesmo, era só o Danone caseiro. Ele come Danone caseiro ainda, Rosélia, come. Só que... É assim, ele come o Danone caseiro, mas ele tá abusando. Alguns, tá bom? Ih, tem gente me ligando aqui. Mas, como eu sei, eu não vou atender, porque eu já sei quem é. Não é amigo, nem nada, gente. Tá com aquelas velhas ligações. Dá oi, Datinho. Então, é isso. Então, eu vou fazer um abacate pra ele, que, no caso, vai ser tipo um Danoninho. Então, eu vou guardar esse outro e vou fazer só abacate pra ele. Só abacatezinho que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, eu cortei o abacate. Bem bonito. Eu sempre corto, fica assim, meio estranho. Agora, eu vou passar no liquidificador, porque esse bonito do André Luiz, eu coloco com um garfo, ele não tá gostando não. Porque ele pega com a mão, se lambuza todo. Então, eu vou fazer no liquidificador, ficar só aquela partinha, já, já. Então, olha só aqui, ó, que eu fiz. Esse ficou um pouquinho aqui no pote, vou deixar pra amanhã. E eu vou botar esse aqui pra ele comer. Aquele outro ali, eu já vou guardar na geladeira, não vou dar pra ele. Ficou esse aqui, eu vou colocar em recipientes, assim, como estes, pra guardar, pra ele comer durante alguns dias. Eu vou comer um pouquinho desse aqui. Então, esse é o lanchinho. Então, é esse aqui, o lanchinho, né? Vou guardar esse aqui em recipientes, ele vai comer esse aqui. Voltei, pessoal. Voltei, pessoal. Gente, hoje já são terça-feira. 15, terça-feira 15. Voltei. Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês, mas, realmente, nós chegamos super tarde. Nós fomos ao centro, realmente, comprar algumas coisinhas. Não comprei todas as coisas do Amigo Oculto, porque eu percebi que está muito distante para o Natal. Então, vai que eu compro alguma peça de roupa, alguma outra coisa. E a pessoa que eu tirei pode não servir o tamanho adequado, aí ele tem direito de voltar e trocar por outra peça, outra coisa que ele queira, não é verdade? Então, eu analisando por esse viés, eu acabei não comprando pra um Amigo Oculto. Mas, eu comprei umas duas coisinhas pra mim, pra eu usar no aniversário do André Luiz, que é uma roupinha. E é isso. Foi poucas coisas. Fui juntamente com minha cunhada e meu sobrinho, Tássio. Tássio, vem aqui. Vem aqui. E meu sobrinho, Tássio. Falar nisso, ó. Hoje eu fui lá na casa da mãe, trouxe ele, né, Tássio? Vem mais pra cá, um pouquinho. Tássio, pede pra se inscrever no teu canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Ativa o sininho pra receber as notificações também, né? É. Muito bem, ó, gente. No canal dele é Tássio Ciprianos. Ele é filho do Rogério Carvalho. Vou deixar o link dos dois. Sempre deixo o link dos dois na descrição. E vou deixar também aqui, bem no comecinho aqui, do canal dele e do canal do pai dele, que é o Rogério Carvalho, tá bom? É um canal muito divertido. Vocês vão se amarrar, vão gostar muito. Ele veio pra brincar com o André Luiz. Vai lá. Ele ajuda muito, gente. Ele brincando com ele, dá pra eu fazer várias outras coisas, como agora preparando o almoço e a própria comida de André Luiz. Então, daqui a pouquinho volto mostrando mais detalhes. Agora eu vou banhar o André e dar a comidinha dele, o mucilão dele. Olha só o Andrazinho, né, André? Dá um tchau pras meninas e um beijo. Meu sobrinho Tássio lá atrás. O Andrazinho acabou de comer o mucilão dele, que já são mais de nove horas da manhã de terça-feira. E ele já tá todo arrumadinho. Não, tá? Numa fraldinha de algodão, joelheira do Mickey, sapatilha do Mickey. E vamos brincar um pouquinho no terraço. Pra ele não se ralar, porque no terraço não é cerâmica. Né, André? Meu filho quer brincar? Quer brincar? Bora? Bora, André. É, vou brincar. Tá vendo? Manda um beijinho assim, ó. Beijo em Parminhão. Bora lá. Pronto, o Andrezinho tá lá. Tem uma comida feijão-fogo. E eu não me peguei em casa, não varrei, não fiz nada. A mesa tá tudo em uma zona aqui. Capa de sofá. As capas de sofá estão sujas. Porque quando as meninas vêm brincar com o André, ou os meninos, elas ficam subindo no sofá. Mas tudo bem. Aí tá sujo. Olha só aqui, ó. Esse aqui tá sujo, nessa cor verde. E como tá se aproximando o aniversário de André Luiz, eu vou trocar, vou lavar, deixar pra lavar, acho que amanhã. Que é mais próximo ainda do aniversário dele. Porque aí vai ser um entre... Assim as meninas vão ficar sujando tudo de novo. Vou trocar a capa do sofá. Essa bibliotequinha aqui, essa estante com esses livros, pessoal, tá me incomodando porque tá desalinhado, tem brinquedos, enfim. Tem poeira também. E o André também não se dá bem com poeira, né? Com essas poeirinhas aqui. Ele, eu, o pai dele, nós três. Somos bem parecidos. Porque a gente começa a espirrar muito. Olha só, tá sujo. Documentos ali, os livros, eu quero reorganizar. Só que não tem como deixar 100% bonito, porque aqui, se eu colocar livros lá embaixo, o André pega. Ele já tá puxando essas aportilas aqui, ó. Ele fica puxando todas elas. Então, vou dar uma mudancinha. Olha só, eles brincando lá na área. Gente, vocês estão lembrados que eu falei pra vocês que essa área ali, ela iria ser pintada? Ela tá branca, então, tá pintada. E não dá nem pra ver a diferença direito, porque tudo branco. Pó, tão branco, tudo branco. Meu esposo pintou ontem. Ele teve, mesmo trabalhando, ele chegou cansado, mas ele pintou a tardinha pra noite. Ele pintou essa parte ali do muro, de dentro. Abre aí, tá? Se tem alguém lá na porta. Quem é? É o menino. Ah, tá. Abre aí. Pra vocês. Quem tava na porta, o portão batendo, era o agente de saúde aqui. Ai, neném. Ai, os meninos estavam brincando ali, já vieram pra cá. Assim, continuando. Aquela parede ali, não era, não estava pintada, vocês lembram, né? Eu vou deixar até a foto aqui do lado, mostrando o antes e agora o depois. Então, meu esposo pintou, gente, essa parte aqui de cima, do meio, de baixo, lá do outro lado também, tá? Ele pintou, que é pra ficar mais bonitinho. Pra festinha de André Luiz, pra colocar o painel, alguma coisa que a gente for fazer. Estamos pensando em pintar com a outra tinta, porque então, vamos passar uma tinta aqui se der tempo. Mas se não der tempo, não tem problema, não. Fazemos isso depois do ano novo. Então, é isso. Atualização sobre o nível de André Luiz. Pra mim, já mostrei pra vocês sobre como é que tá o muro ali, no interno. Fritando algumas coisinhas aqui. O André ainda são 9h40. Da manhã, o André ainda não deu o seu sono, mas não foi dormir. Não botei pra dormir. Tô fazendo a sopinha dele. Hoje vai ter sopa de macarrão com algumas legumes, verduras. E tem umas verdurinhas também. E, eu acho que eu vou mostrar pra vocês, gente, olha. Como é que tá o berço dessa criaturinha, desse menininho. Eu vou trocar tudo isso aqui, olha. Que é o antes, eu vou mostrar o depois pra vocês. Porque eu não sei se vai dar de gravar tudo. Então, eu vou trocar isso aqui. Meu sobrinho tá, se você quer cantar um pouquinho, um pedacinho de uma música aqui. Um pedacinho de uma música pra vocês. Vou lá, tá. Um pouquinho aí, viu? Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoa o Deus, menino. Hoje é de volta. Agora são faltando 4 minutos para as 10 da manhã. Então, Andrézinho, tá aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. E também, deixe o seu joinha. Dá tchau, graças. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vlog. E que assim seja...